É uma palhaçada maior do que a outra. Mandaram para os atletas olímpicos, eu vou mostrar aqui pra vocês, uma mochilinha, uma mochilinha, meus amigos, que olha, é de passar vexame em qualquer local que esses atletas brasileiros que vão representar o nosso país tiveram a coragem de fazer a nossa nação passar esse vexame. Mais vexame ainda, os atletas foram chorar na Globo, como se a Globo fosse resolver alguma coisa. Colocaram, postaram um vexame danado. E o governo está tão desesperado, Inácio, que ele está tentando convencer a sociedade brasileira, ele está tentando empurrar a goela abaixo, que o Brasil vive a melhor fase da história desse país, que todo mundo está conseguindo fazer compras de supermercado com qualidade, que nada está caro e a gente vai provar aqui. É Inácio passando um vexame um atrás do outro, né? Todos aqueles que fizeram campanha pra ele não sabem o que explicar. Estão numa sinuca de bico. É desastrosa essa administração desse Inácio 3, porque ele está cansado, a gente vê, está pior do que o Biden. Chutou o balde literalmente, cortou cinquenta e sete mil benefícios de cinquenta e sete mil pessoas. Cinquenta e sete mil pessoas vão ficar sem assistência, porque acabou o dinheiro. Acabou. Se as pessoas não estão conseguindo fazer compras no supermercado, imagina que esse desgoverno vai conseguir pagar os benefícios que Bolsonaro sempre honrou aquilo que ele prometeu e aquilo que ele falou que ia fazer, principalmente num dos momentos mais difíceis, olha, tá um vexame pior do que o outro. Tá hilário ver. Os atletas estão desesperados. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vai compartilhando esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho no like, se inscrevam aqui no canal, né? Ativem o sininho, deixa o seu comentário aqui que faz toda a diferença. A gente é maioria, vamos mostrar pra eles, né? Que não vai enganar a sociedade brasileira tão fácil assim, não. Antes, eu tenho aquela grande oportunidade pra passar pra todo mundo aqui. Meus amigos, você que não fez ainda a proteção do seu veículo, olha, tá perdendo tempo. A Clube Autos conta, meus amigos, com um grande serviço pra sociedade brasileira pra proteger o seu automóvel com um precinho bem pequenininho. Você que tem o seu carro, às vezes é um pouquinho mais antigo, fica muito caro, as seguradoras não fazem. A Clube cobre proteção de qualquer veículo. Qualquer veículo, moto, caminhão, caminhonete, o melhor preço do mercado, só aqui pelo canal Pai e Filhos, você divide em 12 vezes no boleto, você não precisa pagar a vista, você não tem que bancar o cartão de crédito, nada disso. Entre em contato lá com a Clube, faz a tua proteção ainda hoje, precinho pequenininho, realmente é uma grande oportunidade pra você fazer um bom negócio pro seu carão que fica aí sempre à disposição pra te ajudar em todos os locais. Retrovisor, para-choque, para-brisa, carro reserva, tudo, 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 absolutamente tudo pra você ter a sua tranquilidade, comodidade, praticidade aí com o seu veículo. Faça a proteção, meus amigos, que realmente vale muito a pena. Pra você entrar em contato com a Clube, fazer uma cotação e ver que realmente vale a pena, 16, o prefixo, 993768989, 993768989. Melhor preço do mercado, todo mundo na casa pode ir de um veículo, a Clube não discrimina ninguém, seu filho, esposa, esposo, todo mundo vale muito a pena. Clube Autos, proteção pra família toda. Vamos lá, primeiro eu quero passar essa notícia aqui. Gente, eles economizaram até no uniforme dos atletas e aí eles foram chorar na Globo. Vocês não têm ideia o quanto foi broxante desabafa um atleta após receber os uniformes pra disputa olímpica. Mandaram essa mochilica aqui. Cara, os caras vão representar o Brasil nas Olimpíadas. Acabou o dinheiro até pra mandar o uniforme pros atletas. Fizeram essa vergonha aqui, ó, essa roupa aqui que não tem nada a ver com o esporte, meter uma jaqueta jeans com uns bordado, escrito Brasil em cima, tal, uma coisa horrorosa, uma saia aqui que pelo amor de Deus, em comparação aos outros atletas de de outros países, foi um vexame. Olha aqui esse vídeo. Vira piada após uniformes do Brasil para Olimpíadas. As atitudes da marca em relação a essas críticas têm dado o que falar na internet. Olha aqui. Em um movimento controverso, a Riachuelo está enfrentando uma tempestade de críticas nas redes sociais, após usuários que expressarem desapontamento com os uniformes da seleção brasileira para as Olimpíadas, desenhados pela marca. Tudo começou quando a Riachuelo revelou os novos uniformes que a delegação brasileira usará nas cerimônias de abertura e encerramento das Olimpíadas. Os atletas estão indignados, como o China. Enquanto a gente vê outros países, olha só, esse aqui, se eu não me engano, deve ser da Espanha. Olha que coisa mais linda, sofisticado, bonito, né? Imponente, você impõe. Uniforme é tudo, né, meus amigos? Olha só, né? Só roupas de qualidade, roupas boas, tal, e mandar, olha o tamanho da mala aqui dos atletas da seleção da Espanha e comparado com os atletas aqui da seleção do Brasil. Várzea, várzea pura, meus amigos, dos Estados Unidos até o Ralph Lauren, aquele estilista famoso, famoso que desenhou o uniforme dos atletas. Tudo bem, a gente tá falando dos Estados Unidos, mas justamente essas pessoas que adora esnobar na cara de todo mundo, gente, uma viagem que Inácio fez com a Janja ali, o hotel de cinco estrela, daria pra tá comprando um uniforme de qualidade pra todos os nossos atletas e fizeram o Brasil passar esse vexame. Aí a gente vê essas barbaridades. Eu mostrei ontem aqui, o cara suspendeu cinquenta e sete mil benefícios do INSS. Imagina aquelas pessoas aposentadas que viram o olerite agora e pá, pum, ficou sem nada. Jesus amado, é o governo da pura maldade. Mas a gente vai lembrando, é muito bom lembrar o passado, né? Bem na frente de Inácio e de disputa eleitoral era dois mil e vinte e dois, eles colocaram uma uma cidadã pra falar essas coisas, que tava tudo caro com Bolsonaro. Vamos ver aqui, ó. O meu carrinho era assim, só tá comprando a cervejinha, que tinha cervejinha também. E agora, cadê companheira, o que que você acha? E agora, gente, na minha vez de ser adulta e ser dona de casa, a realidade é essa aqui, presidente. Não enche o carrinho. Ah, não enche, né? É pão, farinha, uma caixa de leite. Tá, aí o Inácio, né, na campanha, foi lá, olhou o carrinho, nossa, não dá pra comprar nada mesmo com esse governo, com esse governo. Ele meteu essa propaganda ontem aqui. Olha que lindo, olha que lindo, tá tudo fácil, né? Tá tudo fácil, vamos lá. Sim, essa sou eu e você deve estar se perguntando, como eu cheguei até aqui, né? Então, vamos lá. Depois de um tempão desempregada, eu consegui um trabalho, sabe? E depois, eu desenrolei minhas dívidas. Ufa. E olha, ainda ganhei um aumento. Ter fé no Brasil é bom pra mim, é bom pra minha família, é bom pra todo mundo. Fé no Brasil. A propaganda do governo. Fé no Brasil. Tenha fé. Tenha fé. Porque nesse desgoverno aí, meus amigos, a pessoa vai ter que viver de fé. Só acreditar. Porque agora a gente traz a realidade. Essa aqui é política lá na Bahia, né? Que fez o L, faz o L, faz o L. Quarenta e sete conto o saco de arroz. Dez reais, papelzinho de toalha. Quinze conto massa. Massa aqui, ó. O milho, pacotinho de milho, seis reais. Que eles colocam cinco e noventa e nove, né? Seis reais. O café. Meio quilo de café. Meio quilo, quentos gramas. Vinte e três conto. Vinte e três reais. Continuando aqui, ó. Tem mais. O leite condensado. Quem que vai conseguir fazer uma receita agora? Tá dez reais o Itambé. O Itambé tá dez conto. Agora você imagina o tal do leite moça. Eu cozinho bastante aqui, eu, Hércules, tal. Mas tá difícil pra comprar o Itambé. Tá dez conto. Nove noventa e nove lá. Dez reais. Isso com muito amor. É muito amor envolvido. Não tiver amor, meus amigos. Olha, vou falar pra você, fica difícil. Aqui a geladeira do pessoal que fez o L, ó. Tá desse jeito, mas eles não dão a mão a palmatória, né? O comércio, as moscas. Olha só esse shopping. Agora não tem café mais. Olha lá. Agora tá alugando. Tudo alugando, tudo alugando. Shopping tá abandono total. Olha lá. Ah, mas esse vídeo é antigo. Vamos ver a data de hoje. Hoje é quatorze. Hoje é quinze do sete de dois mil e vinte e quatro. Tudo assim, é tudo fechado. Olha quantas lojas fechadas. Um shopping inteiro. Um shopping inteiro praticamente. É a situação que tá, né? O nosso país. Aqui, né? Esse grande vídeo que o Francisco acabou fazendo, Francisco Mello, ele mostra a realidade do Maranhão. Lá no coração do Nordeste. Os donos de mini-mercados não estão tendo condições de repor os produtos porque não tem dinheiro mais. Acabou. Não tem Bolsa Família. Muitos locais, meus amigos, sem o Bolsa Família, as pessoas não têm condição de fazer compra. Foram muitos anos. E ainda, né? Na atualidade, governos petistas. Eles fazem justamente isso. Eles tiram o poder de compra das pessoas. Eles não levam progresso. Porque se a pessoa, conforme o próprio Lula falou, se eles levam progresso, nunca mais vota no PT. Pessoa que sobe de vida nunca mais vota no PT. Nunca mais tem coragem de fazer uma cagada dessa. Então vive de assistencialismo. Olha só. Rapaz, eu tô aqui em Barra do Cordo do Maranhão e uma cor me chamou atenção. Entrei no supermercado aqui. Olha isso daqui. As prateleiras tudo vazia no supermercado, ó. 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 Tudo vazia. O lugar aqui do arroz, do feijão, tudo vazia. Arroz caro, viu? 30 contas aqui o arroz. Ó aqui. Ó. Ó os frizzes. Tudo vazia os frizzes. Hoje, dia 20 de julho de 2024. Tristeza. Tristeza. Olha, cara. Que do... Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo, meu amigo? O que que tá acontecendo, porque a gente... Olha, gente. Tudo vazio lá, ó. Eu já comprei nesse supermercado aqui. Das outras vezes que eu vim, não tava assim, não, irmão. Mas não tá fácil, tá? Não tem dinheiro na praça, não tem. Não tem consumido. Aqui quem tá falando é o dono do mercado aí, ó. Não tem dinheiro na praça, o povo sumiu. Ó. Isso aqui é a realidade do Maranhão. Isso aqui é o resultado da esquerda governando esse estado aqui há mais de 30 anos. 30 anos, hein? E como é que tá as vendas? A venda caiu de 70%. 70%. 70%. Caiu as vendas. Você vai lá no centro da cidade, lojas, muitas e muitas lojas fechadas. A data de hoje? Hoje é... 20. 20 de julho de 2024. Nós tá onde aqui? Barra do Corda do Maranhão. Situação do Barra do Corda desde aí. Você me conhece? Não. Eu não sei o nome dele, ele não sabe o meu. Meu nome é Francisco? Patisfação, seu nome é? Cleide. Cleide. Cara, eu moro em Brasília. Mas eu tô vendo aqui na... Na Barra do Corda aqui, muita gente reclamando que o dinheiro não circula. Eu passei no Mercadão. Não tem Mercadão lá? E vocês vejam o conto de fada que eles tentam mostrar, né? Essa propaganda. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Se não tiver fé, a única coisa que ainda dá pro povo brasileiro ter, né? Contar com isso aí. Olha que os caras tiveram coragem de mandar pros atletas da seleção olímpica. Imagina. O vexame que eles vão passar lá fora. É de brincadeira. Compartilha esse vídeo. Mostre a verdade. Revele. Mostre. Passe adiante. Tore o dedinho no like. Ajuda bastante no engajamento aqui. Deixe o seu comentário. Como que tá a região de vocês aí? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.